Ah, de que é mamar, filha? Então vamos tentar mamar e fazer o vídeo Oi gente, tudo? Fala oi pro pessoal, Théo Bom, a gente tá de férias e eu tô fazendo esse último vídeo aqui em 2018 Mas o que a gente quer falar hoje no vídeo, Théo? Théo, vem ajudar a mamãe, meu amor A gente quer falar do dia das férias Das férias? O que a gente faz de bom nas férias por aqui, Théo? Brincamos Brincamos do quê? Sim De areia Théo, a gente vai muito pra praia, não é pra praia? Pra praia A gente também vai pra piscina Piscina Essa parte é boa, né gente? Não sei se vocês gostam, mas a água é uma delícia, né? Você pode colocar as crianças numa mangueira, botar o dia inteiro elas pra brincar Pra elas suarem, se divertirem, cansarem a energia E o melhor, o melhor dessa parte, eu acho que é o fato deles ficarem desmaiadinhos depois Porque gente, um dia de piscina deixa as crianças acabadas Depois dá aquela dormida espetacular pra mãe poder fazer o quê? Dá uma relaxada, tomar um banho, entendeu? Ler um pedaço de um livro, ver um teco de uma série, sei lá Dá uma andadinha na praia, não sei se vocês vão viajar Bom, mas a gente sempre passa as nossas férias na Ilha Bela Porque a gente vai pra lá desde que a gente nasceu, minha família toda vai pra lá E eu acho que essa parte é muito boa, a gente gosta muito, muito, muito do verão Quem aí não gosta de verão? Théo, você gosta do calor, filho? Vem cá conversar com o pessoal um pouquinho Lá, lá, lá Hã? Quem você é, cara? Lá, 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 lá Quem é lá, 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 mãe? Quem que você é, cara? O Flecha! Théo, sabe o que eu queria que você falasse pra eles? Conta pras amigas mães caminhoneiras da mamãe Quem que é o Ivan? O Ivan também é uma coisa que o Théo gosta muito de brincar nas férias E é bom porque ele não ocupa nenhum espaço, né, Théo? Ivan! O Ivan é o amigo imaginário do Théo Outro mamãe, a Maia gosta de ficar trocando de mamãe O Ivan é o amigo imaginário dele, então sim Não sei se rola pra ele, mas o Ivan já existe há muito tempo Théo, vem aqui agora contar pro pessoal do Ivan, filho? O Ivan, ele tem seis anos Agora ele faz sete Então, então Ele tá brincando comigo pra ele fazer sete no aniversário dele Como que o Ivan é, Théo? Ele, ele é feito de rochas O Ivan é feito de rochas? Por que ele é feito de rochas? Porque eu encontrei ele lá no outro planeta Eu fui lançado com ele Ah, foi lançado com ele no outro planeta? Entendi E o que você e o Ivan mais gostam de fazer? A gente gosta só de brincar E conta pro pessoal, pra onde que a gente vai agora? A gente vai na praia E depois? Vamos brincar muito Outra coisa que eu gosto muito de brincar nas férias É uma brincadeira que dá pra levar pra praia, pro sítio, pra chuva, pra rua, pra fazenda Qual brincadeira que é essa, Théo? Vivo Morto Ih, a Théo tá com uma vontade de fazer esse vídeo, viu pessoal? Como? Isso mesmo Vivo ou Morto É uma brincadeira besta Que você pode fazer em qualquer lugar Que todo mundo gosta Vivo ou Morto É uma brincadeira muito legal Não é, Mário? Então, gente Eu queria agradecer todas vocês Porque esse ano foi um ano muito legal aqui no canal A gente começou o ano com 5 mil inscritos E agora a gente tá com 13 mil inscritos nesse canalzinho de meu Deus aqui E olha, gente Vocês quem me acompanha aqui há bastante tempo sabem que o YouTube é um dos meus trabalhos Eu não tenho só esse trabalho Então, além do YouTube, eu trabalho também na tribo de atores Eu tenho uma vida bem maluca, bem dupla Eu só queria dizer aqui pra vocês que eu penso sempre em fazer coisas mirabolantíssimas na minha cabeça Eu quero mudar muito, muitas coisas no canal ainda Eu quero fazer muita collab Eu quero ajudar muito vocês de outras formas dentro da maternidade Dentro desse universo feminino Mas o que eu consigo fazer hoje pra vocês é, tipo assim, na maior correria E eu juro pra vocês que se vocês tivessem totalmente contato com a minha rotina Vocês iam entender que, assim, esse canal, ele é um milagre de Deus Porque só Deus mesmo na causa Porque é verdade, gente A minha vida é muito corrida É muito maluco E a gente tá aqui, já vai fazer agora um ano e meio de canal Eu acho que é isso, um ano e meio de canal Eu tenho aprendido muito com vocês Vocês têm me ensinado demais Vocês têm me ajudado demais A lidar com milhões de questões Tanto na maternidade quanto agora nessa minha nova fase Que eu tô sendo mãe aqui Numa configuração diferente Eu queria agradecer todas vocês Tudo que eu faço aqui Eu só queria que vocês entendessem que todos os vídeos que eu faço aqui É tentando, de alguma forma, expor minha experiência Expor a minha história E ajudar outras mulheres A olhar pra maternidade de uma forma mais real Mais verdadeira E ao mesmo tempo mais leve Que a gente consiga se cobrar menos Se julgar menos E ajudar umas às outras muito mais A gente tá começando um ano agora Que eu espero que 2019 seja um ano cheio de conquistas pro canal E um recado muito importante que eu queria dar aqui nesse vídeo pra vocês É que agora, durante as férias de janeiro A gente vai ficar de férias, né, Théo? Férias mesmo, né, filho? Férias Férias, férias, férias! Vamos tirar um mês de férias do YouTube Eu pretendo voltar em fevereiro aqui fazendo os vídeos pra vocês com tudo Eu não sei o que que isso vai dar Eu tô com um pouquinho de medo de não postar vários vídeos Mas, assim, eu preciso muito olhar pra eles Ficar com eles Eu tô muito com essa vontade de dar uma desconectada um pouco do YouTube Pra voltar com tudo em 2019 Espero que vocês entendam E aí, na medida do possível Eu vou postando as coisas nos stories também Enfim, se me der um gás extra Depois de uns 10, 15 dias na praia De repente eu até consigo voltar em janeiro Mas eu queria realmente usar esse vídeo aqui de hoje Pra passar esse recado pra vocês, tá? Vou dar uma descansada Uma relaxada na mente Né, deixar a mente ficar um pouquinho, ó Pensando em algumas coisas E aí voltamos com tudo em fevereiro do ano que vem, tá bom? Então é isso, gente Obrigadão Boas férias Eu quero que vocês curtam muito os pequenos de vocês Férias é sempre uma loucura Maia, para de puxar meu cabelo Não, filha, não Ó, a mama vai tirar, então Só um minutinho, tá? Bom, é isso Então eu espero que vocês também curtam muito esse verão Com os filhotes de vocês Na medida do possível, né? Quem pode sair bastante de saia Quem pode viajar 3 meses que viaja Eu vou poder ficar, tipo, 15 dias mesmo fora com eles Então eu vou aproveitar Pra realmente curtir eles Mergulhar neles E olhar só pra eles durante esse verão, tá bom? Manda um beijo, pessoal Beijo, pessoal Tchau Um beijo Um beijo Um beijo, outro Tchau Que bagunça é essa aí, cara? Maia Téu Toma cuidado Tchau, tchau Tchau